A busca pela beleza e rejuvenescimento tem levado muita gente às clínicas de estética. Anúncio até mesmo nas redes sociais que prometem rostos e corpos perfeitos com facilidade de pagamento e até preços atrativos deixou o mercado aquecido. Mas tudo isso esconde um perigo. Profissionais que não estão adequados para fazer certos tipos de procedimentos e que ao invés de entregarem beleza, podem mutilar um paciente. Um estudo que foi publicado numa revista de plástica sobre complicações de preenchedores no Brasil mostrou que entre não médicos é muito mais comum que isso aconteça e isso geralmente acontece por má técnica, a sepsina adequada e a gente está vendo uma explosão de complicações de preenchedores não só no Brasil, mas aqui também no estado de Goiás. O caso da profissional autônoma, Betânia Lima, chamou a atenção do Brasil inteiro. Ela foi internada na UTI depois de ter feito um preenchimento no bumbum aqui em Goiânia. Muitos questionaram se o produto aplicado teria sido ácido e alurônico. Inclusive, essa era uma preocupação da jovem de 29 anos. Pesquisar aqui sobre os PMMA, acho que eu não vou ter coragem de aplicar não. É muita complicação, né? Se der alguma coisa errada, tem riscos muito grandes. Segundo essa médica especialista, possivelmente a profissional aplicou o produto num vaso que percorreu o corpo até o pulmão. Esses pacientes, eles podem ter uma série de complicações. Desde a embolia pulmonar, que foi o caso dessa nossa paciente. Hoje a gente está com uma paciente atendendo também de complicação de nádega, que foi uma infecção. Então, provavelmente foi uma técnica de assepsia errada, ou seja, não limpou o local adequadamente ou o material estava contaminado. Além disso, a gente pode ter não só complicações corporais, mas principalmente complicações faciais. Pode ter uma necrose de lábio, uma necrose de nariz. Querer ficar mais bonita, mais jovem, ou até mudar alguma coisa que incomoda a gente, é direito de cada um. O que todo mundo deve tomar cuidado e ficar atento é na hora de escolher o profissional que vai mexer no rosto e no corpo. Saber se ele está apto para exercer essa técnica, porque muitas vezes o barato pode sair caro e nem sempre é tão barato assim. Toda vez que a gente tem complicações de preenchedores injetáveis, a gente tem um tripé que a gente se associa para justificar a complicação. Primeiro é o paciente. Às vezes o paciente pode ter alguma doença que realmente influencia a complicação. O segundo, o injetor, porque antigamente a gente falava médico, mas hoje em dia todo mundo injeta. E o outro é o produto. Nesse caso, é independente do produto, independente do paciente, a embolia pulmonar é igual a injetou o produto dentro do vaso. Ponto. A doutora Maíra tem artigos publicados em revistas internacionais e nacionais sobre o crescimento de complicações em preenchimentos faciais feitos por não médicos. Inclusive, antes da entrevista, ela estava cuidando de uma mulher que teve o bumbum necrosado após aplicação de ácido hialurônico, feito por uma enfermeira. E essa paciente foi internada durante dois dias, veio para cá, a gente está drenando o pus, provavelmente vai ter que drenar mais, talvez abrir, não sei, a região. E o recado que eu dou para todos os pacientes é, por favor, não se arrisquem. Olhem para os profissionais com quem vocês vão fazer os procedimentos injetáveis. Eles têm complicações, as complicações são graves, observe se é médico, se tem CRM, se é apto a fazer esse tipo de procedimento. E, além disso, observar também essa questão de redes sociais, porque hoje em dia a rede social confunde a cabeça do paciente.